Ó gente, pra vocês estarem completando a primeira missão vai ser a colete munição enquanto se agacha, beleza gente? Vocês vão estar aqui agachados e vão tá coletando munição pra tá completando aos poucos aqui. Assim que eu terminar de fazer a minha missão, que eu vou ir coletando algumas munições no chão agachada, eu vou voltar aqui com vocês. Gente, agora eu voltei aqui com vocês pra pegar a última munição. Pegamos. E missão cumprida, gente, eu peguei 200. E é isso, não esqueçam de apoiar o Gabriel Jeff na loja de... na loja? E de deixar o like e de se inscrever aí, gente. Obrigada pelo vídeo e fiquem com Deus, gente. Até o próximo vídeo.